Aí ó, só a sonoridade caótica aí, a banda Hardcore da cidade de Franca E os primeiros sons chamam assim, Herói de Verdade O herói quase descendo o saio pra subir e se tornar O herói sempre foi rejeitando a montagem, refeitando a escravidão É só o que foi do poupa, busca a confusão Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Hoje tá aí, caralho! Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade A história subcou, a falha sobre o zumbi, a ele de nos levou A perda sobre o zumbi, trezentos na luta e passar até o povo e do cumbi Verdade é o ideal, todo aqui mais que subi Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Trai que o povo herói, de verdade viu o tom e morreu pela liberdade Os passos nociós, desfeitar Egoísmo porque, portugá Os passos nociós, desfeitar O modo que tu descomporta O modo que tu descomporta O modo que tu descomporta Egoísmo porque, portugá Os passos nociós, desfeitar O descomporta o que oferece Remem-se Olha lá clearly Remedio boi tudo em São Paulo Remedio boi tudo em São Paulo Remedio boi tudo em möchten Passajore de clássico armado Seis companheiros meus refeitos do Estado No prêmio da pele, o peso da Itália Seis companheiros meus preocupiados Vai limpar você Seis companheiros meus rejeitos do Estado E vou queimar e vermelho Seis companheiros meus rosalinos E de volta Passajore de clássico armado Seis companheiros meus campeão Por terem lutado Por nos encararem Seis companheiros meus rejeitos do Estado E de volta Seis companheiros meus rejeitos do Estado Seis companheiros meus rejeitos do Estado Seis companheiros meus rejeitos do Estado Seis companheiros meus preços Explorando nós todo dia aí, ó Não é entre nós aqui, não Atupoca aí, ó Atupoca aí, ó Atupoca aí, ó Atupoca aí, ó Atupoca aqui pela causa libertária Atupoca aqui pela causa libertária O que fez a causa libertária É meio-dia Minha educação Com outra cultura Revolução E quando eu faço dia Subversão A antipossilmo Revolução A mão de cobre agora O som de uma banda irmã Da do Nordeste Falou Chama Detecto Humano E a população chama-se Vuela Seca Detecto Humano Vuela Seca A chuva já se foi Os rios vão secar O sol destruiu a planta Então quem é a liga Já o cajane não tem água pra beber Mas peraça já se foi Eu estou pra morrer Vuela Seca Vuela Seca Vuela Seca Esta é uma realidade que rola É uma realidade Muita água pra uns Água nenhuma pra outros Muita água até pra se acordar E nenhuma água pra morar a pena Fala seca, 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 Fala seca Aí a musicalidade pra nós, porque ela é lá atrás, morô A gente quer tocar o barato aqui, de boa, sem se preocupar com muita coisa, né, morô Importante, a gente tá passando uma mensagem consciente aí Um protesto Mandou pra rodeios agora aí Essa palhaçada caipira do caralho Rodeios nem cultura não A tortura não é arte nem cultura Rodeios Analista o direito De torturar, massacrar Animais inocentes Sopraram brindar Rodeios Pancote d'água Pancote d'água Rodeios Pancote d'água Pancote d'água Lixo Cultural Americanizado Diversão anormal Pancote d'água 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 Na cara de trabalhador É pena essa cena Guardado de todo o homem Comentei o atroz e valei Dois de guardada O que eu sei A gente fria bem Que protege o estado Fazem cara feia Perda o seu superior Coranda O que me afastou A calada da noite Ele só deixe livremente Guardando de todo o homem Matando e você tem Dois de guardada O que eu sei A gente fria bem Que protege o estado Fazem cara feia Perda o seu superior Coranda O que me afastou Aê porco filho da puta Tira a mão de mim Eu me assassino Vai massacrem, foi chacina Eu me assassino Vai massacrem, foi chacina Eu vou te guardar Eu vou te guardar Eu vou te guardar A cor amado é o que eu quero, por que? Todos iguais, todos iguais Todos iguais, todos iguais Sexo não é só reprovação, produção Também tem prazer, amor e tesão Todo mundo descobrindo, do mundo todo dia A cor amada é o que eu quero, por que? Todos iguais, todos iguais Todos iguais, todos iguais Homofobia, não se compara ao fascismo e ao nazismo Nem eu queria julgar ninguém pela forma de amar Final de contas, eu me mando a raça Prazer, mano, não se compara ao fascismo Aê! Perrovia, norte-sul Perrovia, norte-sul É do nada, faz pelo jonde Perrovia, norte-sul Perrovia, norte-sul Navarro, careru Perrovia, norte-sul Navarro, careru Comprei, concepem, me refor a toda a gente Com uma boa na rapa, a estala com os perirará Perre, trem, muda, as ruas e passa a voltar Que me derrubir a nossa e sou Vá para o galerão Que me derrubar, vai amar, vai ver qualquer vida E com a família, morre para o meu pedido Que me derrubir a nossa e sou Vá para o galerão Vá para o galerão Que me derrubar, vai amar, vai amar, vai amar Vai, brother Eu amo Vai, brother Eu amo Criam Vamos estar E faz inglês Pra governar Criam Novas fronteiras Entre as pessoas Sempre por fora Mundo De teorias Teologias Os nomes vão Mundo De teorias Teologias Os nomes vão Vale Vai, brother Eu amo Vale Vai, brother Eu amo 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 Nações unidas tudo pode, nada pode, para que o povo palestino tenha liberdade impós Nações unidas tudo pode, nada pode, para que o povo palestino tenha liberdade impós Para que o povo palestino tenha liberdade, pai Os rinocínios seguem estrelados por essa não, continuam Seus exércitos indiferencidos, prezimentos e matos feridos A ajuda britária é confiscada Todo homem, por ser palestino, é considerado como ex-mité Todo antuconense, de ódio ao povo palestino É musicado como segurança para Israel Mas na verdade, o nazista, Ariel Charol Só quer continuar dominando o povo palestino A paz na chamada terra santa Só será conquistada com a luta de todos os povos do mundo Até mais, vai lá, hipocensura Porra, vai lá, é grande, cara Aí, parleu Batista Todo mundo que esteve aí Pessoal do Green Club, pai, aqui, morô Toda a galera, outras bandas que participaram Porra, até a próxima, valeu, velho Vai lá Hipocens da tensura Tensura, tensura Hipocens da tensura Tensura, tensura Hipocens da tensura Valeu, meu maior Aí, no baixo, aí, ó 60 anos de idade, aí, ó É o Zaga Zaga Põe que deu o osso, aí, morô E eu bateria, aí, ó O tiozinho A guitarra de velho, aqui Pesando 200 quilos É o Gerardo A guitarra de velho, aqui, morô Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL